Olá amigos empresários, olá amigas empresárias, respondendo aí a pergunta da Brenda, como abrir uma farmácia e dar tudo certo? Eu fiz aqui 15 dicas para você abrir uma farmácia ou qualquer outro negócio. Você que não é inscrito, se inscreve no canal, dá um joinha, compartilhe os vídeos, tá bom? Isso é muito importante, vai lá, se inscreve no canal rapidinho. Então a primeira dica é esta, o ponto, o ponto certo, né? Então isso é muito importante, gente, que você encontre um ponto certo. Procure pontos o mais possível que não tenha farmácia perto, procure um ponto onde circule bastante o povão, essa classe C, essa classe C baixa. Porque o que acontece? O povo, este povão é o que consome mais similares, mais genéricos. Então é mais fácil de você ter um bom atendimento, de você ter um entrosamento com este povo, com este cliente. Então o ponto, isso é muito importante. É claro que um ponto mais no centro da cidade, é claro que o aluguel é mais caro. Então procure o ponto o quanto melhor possível. E não tenha pressa, não tenha pressa. Vai com calma, vai com calma. Não tenha pressa, tá bom? Então é importante que você tenha calma. O contador, procura aí um contador assim que possa esclarecer bastante as suas dúvidas, sente, faça uma lista, escreve no caderno deste, leva, faça uma pesquisa, faça uma entrevista, perca tempo com o contador. Se você não gostou, se você não teve aquela sintonia, além do contador ser bom, você tem que ter aquela sintonia com o contador também, né? Não tem aquela pessoa que você fala assim, ah, não fui com a cara deste cara aí. Então o contador também, você tem que ir com a cara dele. Você tem que, além dele ser bom, você tem que ter aquela sintonia com o contador. Então é isso. E procure saber sobre os impostos com funcionários, impostos que uma farmácia tem, impostos que uma empresa tem a pagar. Então é isso. A terceira dica aí é o capital investir. O que acontece? É claro, né? Se você tem um capital X para poder investir na farmácia, né? Muito bom, parabéns. Se você não tem todo esse capital, se você tem menos, mas tem o suficiente aí para colocar aí um pouco de perfumaria, genéricos, similares, profissionais, éticos, tudo bem, né? O que acontece é que se você tem o capital X, o capital total para poder investir na sua farmácia, aí assim que você abrir ela, você já pode começar a comprar todos os produtos à vista, né? O ético, a perfumaria, você pode começar a comprar tudo à vista, né? E se você já começar já com menos capital, o que acontece? Você vai ter que comprar sempre a prazo, sempre a prazo e depois tentar contornar a situação e começar a comprar tudo à vista, né? Porque o que acontece? O bom mesmo é você comprar éticos e perfumaria e oficinais à vista. À vista que eu digo é boleto para 7 dias, 15 dias. Os similares e genéricos, você pode comprar a prazo, né? Que a distribuidora aí fornece a 60 até 90 dias para você pagar. Teve até um inscrito que falou assim, ah, eu compro tudo a prazo e eu tenho bastante controle. Então, se você tem bastante controle sobre o que você compra, aí tudo bem, você pode sim, é comprar a prazo sim. Porque você tem que saber comprar, saber comprar é muito importante, muito importante para o resultado da sua farmácia, muito importante mesmo. Às vezes a gente fica com aquela ansiedade, ansiedade, querendo ver a loja cheia, querendo ver a loja bonita. Começa a comprar, comprar. Então, é bom que você compre tudo à vista. Eu, graças a Deus, hoje eu estou comprando éticos e perfumaria e oficinais à vista. Similares e genéricos, ainda estou comprando a prazo. Ah, gente, atendimento ao cliente. Não vou falar muito porque o que acontece? Tem um vídeo que eu vou fazer apenas sobre atendimento ao cliente. Talvez essa dica aqui, a número 4, seja a mais importante de todas. Porque o atendimento ao cliente, um bom atendimento, você pode assim, é uma forma de você ganhar da concorrência. Depois eu vou fazer um vídeo sobre atendimento ao cliente. Então, um bom atendimento. Ah, contratar funcionários, gente. Procure sempre contratar novatos que nunca trabalhou em outro lugar. Por quê? Este é mais fácil de você lapidar, de você treinar. Este é mais fácil. A não ser o farmacêutico. Ah, o farmacêutico também, você pode contratar um farmacêutico também, que nunca trabalhou em uma outra farmácia. A não ser o balconista de farmácia, se você quiser colocar um balconista profissional, aí tem que ser um balconista com experiência. E é importante para a empresa também ter um balconista na farmácia que conheça medicamentos. Se você não é do ramo, você tem que contratar um balconista profissional. Isso é muito importante para você passar credibilidade e confiança para os clientes. Dispensar funcionários também não vou falar muito. O que eu quero dizer é o seguinte, funcionário, quem paga o funcionário, não é você quem paga o funcionário, nem a empresa. É o funcionário que se paga. Então, funcionário, quem é o patrão do funcionário é o cliente. Então, um bom funcionário, ele mesmo se paga. Então, se o funcionário não está vestindo a camisa da empresa, se você sentiu que ele não está se dedicando, não pense duas vezes. Entendeu? Ó, infelizmente não deu mais. Ou você fala a realidade, ou você faz igual muitos fazem, né? É, ó, infelizmente o movimento não está bom, e eu vou dispensar você. Mas se melhorar depois, eu chamo você de volta, que eu gostei muito de você. Fala isso, entendeu? Então, é isso. Você tem que resolver rápido o problema, porque às vezes um funcionário ruim, o que acontece? Ele contamina os outros. Então, é isso. Ah, farmácia, escola. A Brenda perguntou, ah, como montar uma farmácia e dar tudo certo? Claro, você vai seguir essas dicas, mas a farmácia é uma escola. A partir do momento que você abrir a farmácia, aí você já vai começar a aprender. Você vai começar a aprender, se você for bastante esperto, com três meses, você já tem uma noção muito boa sobre genéricos, similares. Com seis meses, você já atende quase igual a um profissional com seis meses. Isso se você for bastante esperto. E com a ajuda da internet também, ali você consegue ver as fórmulas. E é claro, né, que um profissional mesmo aí vai demorar um pouco de tempo, vai demorar em torno, mais ou menos, aí de dois anos. Para você falar, não, eu sou um balconista profissional, conheço bastante. Isso vai demorar em torno de dois anos. Mas com seis meses, você já consegue atender bastante, bastante cliente já. Você já sabe bastante coisa de você dedicar. A próxima dica número oito, procure se conectar. Se você é do ramo de farmácia, procure se conectar com o ramo de farmácia. Procure conversar com o farmacêutico sobre os importos. Procure entrar em site de farmácia. Procure fazer isso que você está fazendo, assistir canal relativo ao assunto. Então visite sempre outras farmácias, eu sempre faço isso. Então procure se conectar. Se você é da empresa de papelaria, procure se conectar com a empresa de papelaria. Se você é da empresa de lanche, procure se conectar com a empresa de lanche, sobre produtos, como cozinhar melhor. É isso aí. A dica número nove, a empresário ou trabalhador. É o seguinte, a partir do momento que você abrir a sua farmácia, o que acontece? Você vai seguir, você vai ter dois rumos para você seguir. Ou você vai ser... Deixa eu só tirar um pouco o zoom aqui. Aí, assim ficou melhor. Você vai ter dois rumos a você seguir. Ou você vai ser o empresário trabalhador, que é aquele empresário que trabalha dentro de sua empresa e com mais ajuda da esposa, com mais ajuda de um funcionário. E você, claro, você pode ficar rico, você pode ter uma estabilidade de vida, sim. Mas o empresário trabalhador, ele tem apenas uma farmácia, entendeu? Ele só funciona com uma farmácia só. E o empresário administrador é diferente. É aquele que tem mais de uma farmácia. É aquele que trabalha mais na administração da loja. Então, aquele que tem outras... São outras ideias que ele tem. Isso não importa. Qualquer um dos dois. Se você sentir, ah, não, eu quero ter apenas uma farmácia. Eu me sinto bem. Eu gosto de ficar aqui dentro. Ah, então, tudo bem, né? Então, é isso. O importante é que, mesmo você sendo um empresário trabalhador, você tem que procurar sempre também ficar ligado nessa área da administração. Assim que você abrir a sua farmácia, não se preocupe. Ah, eu tenho que prender medicamentos. Para que serve isso? Para que serve aquilo? Não se preocupe muito com isso. Isso você vai aprender com o tempo. O importante, se você é o empresário, se você é o dono, é você ficar sempre ligado nesta área aqui, na administração. Porque isso também já é um caminho mais rápido para você depois se tornar um empresário e administrador. É o modo como que eu falo, entendeu, gente? Isso aqui tem outro modo de falar, mas é o modo que eu falo. Eu falo de um jeito simples e todo mundo entende. Ah, comissão, comissão balconista. Vou pagar ou não vou pagar? Geralmente aqui no Rio de Janeiro, não são todas as farmácias. As farmácias de redes, as grandes farmácias, não pagam essa comissão. Mas as outras farmácias que eu digo assim, as outras farmácias, bastante farmácias aqui no Rio, pagam assim 10% de comissão nos genéricos e similares. Aí o balconista ganha um salário em torno do PIS, com salário, mais de salário um pouquinho, e mais 10% nos genéricos e similares. Hoje aqui no Rio de Janeiro tem balconista que ganha em torno de 2 mil a 3 mil reais como balconista em uma farmácia. Aí o que acontece? Se você fala assim, ah, eu estou começando, não vou dar 10%, para mim é muito. Ah, tudo bem, né? Você pode optar por essa opção aqui, 5% em genéricos e 5% em similares. No momento hoje eu estou fazendo um teste com novatos e eu estou dando, eu estou pagando uma, eu digo para eles, assim que as vendas começarem a aumentar, eu aumento o seu salário também. Então eu estou sempre dando essa gratificação para o funcionário. Agora na próxima farmácia que eu pretendo abrir, talvez eu implante esses 5% aqui em genéricos e similares. Aí eu vou ver, eu estou estudando, né? O que eu posso fazer. Ah, porque o que acontece? Antigamente aqui no Rio, os balconistas ganhavam 20%, né? Agora diminuiu para 10% e eu acredito que esse 10% também, com o passar do tempo, também vai diminuir também. Então vamos ver agora o incentivo. Agora o seguinte, aqui eu já estou no número 11. É o seguinte, essas dicas, aliás, essa folha aqui vai ser a última folha que eu vou falar. Deixa eu pegar aqui a outra onde eu passei, né? Para aqui. Então é o seguinte, a próxima dica aqui, gente, é vender para anotar. É claro que no interior, né? É difícil você falar assim, cidade do interior, né? Ah, eu não vou vender fiado. Não tem como, né? Até que no Rio de Janeiro mesmo tem farmácias que vendem para anotar. Então o que acontece? E você deve sempre evitar usar essa palavra fiado. Use convênio, use uma outra palavra, entende? Ah, convênio. Então, tem um amigo meu que usa convênio, né? Fala convênio. Então é isso. Então o cliente comprou aí no convênio, como disse, que é para anotar. Aí você, o que acontece? Dê, você tem que dar um limite para cada cliente. Vai depender aí do poder aquisitivo. 50, 100, 200, 300. Porque o que acontece? É talvez até 500. Vai depender do poder aquisitivo do cliente. Mas se você, um cliente que pode comprar 100, se você dá um limite dele de 300, ele não vai pagar. Ou então vai ter dificuldade de pagar parcelado. Então dê um limite para o cliente. Limite. Outra dica, número 14. Ah, farmácia, sim. Às vezes o que acontece? Você está começando a sua farmácia, você não tem como colocar muita mercadoria na farmácia. Então o que você faz? Você compra papel higiênico, compra soro fisiológico, que é barato. Então o que acontece? Isso enche bastante a farmácia. Quando eu comecei, eu tinha uma farmácia que era pequena. Eu não tinha como colocar muita mercadoria. Aí eu enchei a farmácia de papel higiênico, soro fisiológico. E a farmácia ficava bonita. Todo mundo que chegava e falava, nossa, sua farmácia está bonita, está cheia de mercadoria. Mas era como se fosse uma ilusão, sabe? E o modo como você arruma as mercadorias também, sabe? Às vezes tem mercadoria que fica escondida, você muda de posição e dá aquela impressão que a farmácia tem bastante mercadorias. Eu sempre faço isso. Até hoje, mesmo que a farmácia, graças a Deus, tem bastante mercadoria, sempre uso isso. Então, depois eu vou tentar dar um close aqui no papel higiênico para vocês. Vou puxar aqui. Ah, é. Saber comprar, gente. É sobre o que eu falei, né? Saber comprar é muito importante, né? Muito importante. Então, o que acontece? Compre sempre produtos que têm rotatividade, que têm bastante variedade, sabe? Procure controlar a ansiedade. Porque o que acontece? Quando você compra tudo a prazo, se você não controlar a sua ansiedade, você quer ver a sua farmácia cheia e você começa comprando, comprando, comprando a prazo e o tempo passa, né? 30 dias passa muito rápido. Então, o que acontece? Você tem que fazer igual aquele inscrito faz. Ele compra tudo a prazo, mas ele tem um controle. Então, se você tem um controle sobre o que você compra, tudo bem, né? Tudo bem. Tá? Tem um feriado prolongado. Evite de comprar muita mercadoria. Então, é isso. Eu sempre, até hoje, eu sempre procuro prolongar os meus pedidos. Essas semanas mesmo, pensei, se não é ético, vou fazer um... Essa semana não vou pedir ético. Hoje não vou pedir. Só pedi o ético na sexta-feira. Então, tem que fazer isso. Então, aquela última dica aqui, finalizando aqui. Ah, tá aqui, ó. Então, o seguinte, tudo que eu falei, ô Brenda, o seguinte, tudo que eu falei, 50% foram essas dicas que eu falei. Os outros 50% se resume em trabalho, dedicação e foco. Trabalho, dedicação e foco. Então, é isso. Sejam bastante observadores. Procurem aprender com os clientes. Procurem aprender com os funcionários. Que isso é muito importante. Eu tive um balconista, um excelente balconista. Mas, felizmente, ele foi pra outra cidade, né? Tive um balconista muito bom. Uma vez, ele vendeu um remédio, assim. Ele vendeu pelo preço normal, né? Eu falei com ele, assim, nossa, esse remédio, isso não deu nenhum... Você não deu nenhum desconto para o cliente. Ele disse pra mim, assim, não. Eu cobrei a minha consulta. Então, quer dizer que ele cobrou a consulta dele. E vendeu pelo preço cheio. Mas, ele era assim... Eu aprendi muito com ele. Ele tinha uma postura com os clientes. Ele tinha um modo de atender o cliente. Ele dominava o cliente. Isso era muito bom. Então, eu aprendi muito mesmo com esse balconista. Aí, tinha também o que ele vendia. Tudo que ele vendia era R$9,90, R$14,90, R$15,90. E, depois, eu passei pra fazer isso. E deu um resultado muito bom pra mim. Você nunca falasse... Ah, o produto custa R$20. Não, R$19,99. Ou R$19,20. Ou R$19,90. Então, é isso. Tenha postura de empresário. Tenha postura de empresário. Isso é muito bom. Você, na vida, aquilo que você acredita ser. Então, você tem que ter uma postura de empresário. Aprendam também a falar não. Não é que você precisa de ser ignorante, não. Também você não precisa de ser aquela pessoa bonzinha, não. Aquele boneco de ventraloquia. Não precisa de ser isso. Você tem que ser justo. Seja justo. Isso é muito importante. Aprendam a falar não. E aquela frase, naquela frase que é muito conhecida, que agora eu não me lembro o nome do autor. Mas é o seguinte. Ele diz o seguinte. Preste bastante atenção na frase, gente. Não sei o segredo do sucesso. Mas, certamente, querer agradar todos é o motivo do fracasso. Então, é isso, gente. Muito obrigado a todos. Os meus vídeos têm ajudado muita, muita gente. Tem muitas pessoas abrindo farmácia. As pessoas mandam mensagem para o zap. As pessoas agradecem e enviam mensagem. Então, isso é muito importante. Parabéns a todos os inscritos. Parabéns a todas as mulheres por essa iniciativa em se tornarem empresárias. No ramo de farmácia e outros ramos também. Então, é isso, né? Muito obrigado a todos. Você que não é inscrito, se inscreve no canal, dá um joinha, compartilha os vídeos. Meus vídeos são simples. São feitos assim mesmo na folha de caderno, alguns, né? Mas são muito fáceis, muito fáceis de aprender, né? Muito fáceis de aprender. Olha lá, deixa eu dar um close lá para vocês verem o papel higiênico. Mas é graças a farmácia também cheia. Olha lá. Tá vendo? Olha lá o papel higiênico. Eu sempre gosto de ter bastante papel higiênico na farmácia. Porque mesmo assim, graças a Deus, minha farmácia tem bastante mercadoria, mas a farmácia fica mais bonita, sabe? A farmácia fica mais bonita. Então é isso, tá bom, gente? Então, muito obrigado a todos. Então é isso. Hoje é domingo. Estou aqui pronto para trabalhar. E farmácia é isso, né? É isso, tá bom. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.